Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre um filme encantador que será exibido na TV Globo na famosa sessão da tarde. Estamos falando de O Diário da Princesa Tu, uma continuação incrível do primeiro filme que conquistou o coração de muitos espectadores. Preparem-se para conhecer as melhores cenas e algumas curiosidades sobre essa adorável história. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhum conteúdo como este. Uma das cenas mais emocionantes do filme é quando Mia Termópolis, interpretada por Anne Hathaway, reencontra sua avó, a rainha Clarice Rinaldi, interpretada por Julie Andrews. Nesse momento, Mia descobre que é a herdeira do trono de Genóvia, um pequeno país europeu. A relação entre as duas é cativante, e a química entre as atrizes torna a cena ainda mais especial. Para se preparar para sua futura coroação, Mia precisa aprender a se portar como uma verdadeira princesa. As cenas em que ela recebe aulas de etiqueta são divertidas e cheias de momentos engraçados. A professora de etiqueta, a SRA, Harbula, interpretada por Kim Thompson, proporciona momentos hilários ao tentar transformar Mia em uma dama refinada. Como herdeira do trono, Mia precisa encontrar um príncipe para se casar e assim garantir a estabilidade de Genóvia. Ela se envolve em um divertido processo de seleção, conhecido como o desfile de príncipes. As cenas em que Mia conhece os pretendentes são cheias de momentos cômicos e nos fazem torcer pelo encontro do verdadeiro amor. Uma curiosidade interessante sobre o filme é que Julie Andrews, que interpreta a rainha Clarice, é uma renomada cantora de ópera. Porém, devido a uma cirurgia nas cordas vocais, ela não pôde cantar em suas cenas musicais. Ainda assim, sua atuação é impecável e sua presença no filme é um deleite para os fãs. Durante o desfile de príncipes, onde Mia conhece seus pretendentes, é possível reconhecer alguns rostos famosos. Um dos príncipes é interpretado por Chris Pine, que mais tarde se tornou conhecido por seu papel como o Capitão Kirk, nos filmes da franquia Star Trek. Essa participação especial certamente surpreendeu os fãs. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre O Diário da Princesa Tu. Essa continuação encantadora nos leva novamente ao mundo mágico de Genóvia, com suas cenas emocionantes e divertidas. Não perca a chance de assisti-lo na TV Globo, na sessão da tarde. E assim, sua atuação é um dia. 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 Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre um filme encantador que será exibido na TV Globo na famosa Sessão da Tarde. Estamos falando de O Diário da Princesa Tu, uma continuação incrível do primeiro filme que conquistou o coração de muitos espectadores. Preparem-se para conhecer as melhores cenas e algumas curiosidades sobre essa adorável história. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhum conteúdo como este. Uma das cenas mais emocionantes do filme é quando Mia Termópolis, interpretada por Anne Hathaway, reencontra sua avó, a rainha Clarice Rinaldi, interpretada por Julie Andrews. Nesse momento, Mia descobre que é a herdeira do trono de Genóvia, um pequeno país europeu. A relação entre as duas é cativante, e a química entre as atrizes torna a cena ainda mais especial. Para se preparar para sua futura coroação, Mia precisa aprender a se portar como uma verdadeira princesa. As cenas em que ela recebe aulas de etiqueta são divertidas e cheias de momentos engraçados. A professora de etiqueta, a SRA, Harvula, interpretada por Kim Thompson, proporciona momentos hilários ao tentar transformar Mia em uma dama refinada. Como herdeira do trono, Mia precisa encontrar um príncipe para se casar e assim garantir a estabilidade de Genóvia. Ela se envolve em um divertido processo de seleção, conhecido como o desfile de príncipes. As cenas em que Mia conhece os pretendentes são cheias de momentos cômicos e nos fazem torcer pelo encontro do verdadeiro amor. Uma curiosidade interessante sobre o filme é que Julie Andrews, que interpreta a rainha Clarice, é uma renomada cantora de ópera. Porém, devido a uma cirurgia nas cordas vocais, ela não pôde cantar em suas cenas musicais. Ainda assim, sua atuação é impecável e sua presença no filme é um deleite para os fãs. Durante o desfile de príncipes, onde Mia conhece seus pretendentes, é possível reconhecer alguns rostos famosos. Um dos príncipes é interpretado por Chris Pine, que mais tarde se tornou conhecido por seu papel como o Capitão Kirk, nos filmes da franquia Star Trek. Essa participação especial certamente surpreendeu os fãs. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre O Diário da Princesa Tu. Essa continuação encantadora nos leva novamente ao mundo mágico de Genóvia, com suas cenas emocionantes e divertidas. Não perca a chance de assisti-lo na TV Globo, na sessão da tarde. O Diário da Princesa Tu. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre um filme encantador que será exibido na TV Globo na famosa Sessão da Tarde. Estamos falando de O Diário da Princesa Tu, uma continuação incrível do primeiro filme que conquistou o coração de muitos espectadores. Preparem-se para conhecer as melhores cenas e algumas curiosidades sobre essa adorável história. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhum conteúdo como este. Uma das cenas mais emocionantes do filme é quando Mia Termópolis, interpretada por Anne Hathaway, reencontra sua avó, a rainha Clarice Rinaldi, interpretada por Julie Andrews. Nesse momento, Mia descobre que é a herdeira do trono de Genóvia, um pequeno país europeu. A relação entre as duas é cativante, e a química entre as atrizes torna a cena ainda mais especial. Para se preparar para sua futura coroação, Mia precisa aprender a se portar como uma verdadeira princesa. As cenas em que ela recebe aulas de etiqueta são divertidas e cheias de momentos engraçados. A professora de etiqueta, a SRA, Harvula, interpretada por Kim Thompson, proporciona momentos hilários ao tentar transformar Mia em uma dama refinada. Como herdeira do trono, Mia precisa encontrar um príncipe para se casar e assim garantir a estabilidade de Genóvia. Ela se envolve em um divertido processo de seleção, conhecido como o desfile de príncipes. As cenas em que Mia conhece os pretendentes são cheias de momentos cômicos e nos fazem torcer pelo encontro do verdadeiro amor. Uma curiosidade interessante sobre o filme é que Julie Andrews, que interpreta a rainha Clarice, é uma renomada cantora de ópera. Porém, devido a uma cirurgia nas cordas vocais, ela não pôde cantar em suas cenas musicais. Ainda assim, sua atuação é impecável e sua presença no filme é um deleite para os fãs. Durante o desfile de príncipes, onde Mia conhece seus pretendentes, é possível reconhecer alguns rostos famosos. Um dos príncipes é interpretado por Chris Pine, que mais tarde se tornou conhecido por seu papel como o Capitão Kirk, nos filmes da franquia Star Trek. Essa participação especial certamente surpreendeu os fãs. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre O Diário da Princesa Tu. Essa continuação encantadora nos leva novamente ao mundo mágico de Genóvia, com suas cenas emocionantes e divertidas. Não perca a chance de assisti-lo na TV Globo, na sessão da tarde. O Diário da Princesa Tu. 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 Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre um filme encantador que será exibido na TV Globo na famosa Sessão da Tarde. Estamos falando de O Diário da Princesa Tu, uma continuação incrível do primeiro filme que conquistou o coração de muitos espectadores. Preparem-se para conhecer as melhores cenas e algumas curiosidades sobre essa adorável história. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhum conteúdo como este. Uma das cenas mais emocionantes do filme é quando Mia Termópolis, interpretada por Anne Hathaway, reencontra sua avó, a rainha Clarice Reynaldi, interpretada por Julie Andrews. Nesse momento, Mia descobre que é a herdeira do trono de Genóvia, um pequeno país europeu. A relação entre as duas é cativante, e a química entre as atrizes torna a cena ainda mais especial. Para se preparar para sua futura coroação, Mia precisa aprender a se portar como uma verdadeira princesa. As cenas em que ela recebe aulas de etiqueta são divertidas e cheias de momentos engraçados. A professora de etiqueta, a SRA, Harbula, interpretada por Kim Thompson, proporciona momentos hilários ao tentar transformar Mia em uma dama refinada. Como herdeira do trono, Mia precisa encontrar um príncipe para se casar e assim garantir a estabilidade de Genóvia. Ela se envolve em um divertido processo de seleção, conhecido como o desfile de príncipes. As cenas em que Mia conhece os pretendentes são cheias de momentos cômicos e nos fazem torcer pelo encontro do verdadeiro amor. Uma curiosidade interessante sobre o filme é que Julie Andrews, que interpreta a rainha Clarice, é uma renomada cantora de ópera. Porém, devido a uma cirurgia nas cordas vocais, ela não pôde cantar em suas cenas musicais. Ainda assim, sua atuação é impecável, e sua presença no filme é um deleite para os fãs. Durante o desfile de príncipes, onde Mia conhece seus pretendentes, é possível reconhecer alguns rostos famosos. Um dos príncipes é interpretado por Chris Pine, que mais tarde se tornou conhecido por seu papel como o Capitão Kirk, nos filmes da franquia Star Trek. Essa participação especial certamente surpreendeu os fãs. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre O Diário da Princesa Tu. Essa continuação encantadora nos leva novamente ao mundo mágico de Genóvia, com suas cenas emocionantes e divertidas. Não perca a chance de assisti-lo na TV Globo, na sessão da tarde. Não perca a chance de assisti-lo na TV Globo. Legenda Adriana Zanotto 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 As cenas em que ela recebe aulas de etiqueta são divertidas e cheias de momentos engraçados. A professora de etiqueta, a SRA, Harbula, interpretada por Kim Thompson, proporciona momentos hilários ao tentar transformar Mia em uma dama refinada. Como herdeira do trono, Mia precisa encontrar um príncipe para se casar e assim garantir a estabilidade de Genóvia. Ela se envolve em um divertido processo de seleção, conhecido como o desfile de príncipes. As cenas em que Mia conhece os pretendentes são cheias de momentos cômicos e nos fazem torcer pelo encontro do verdadeiro amor. Uma curiosidade interessante sobre o filme é que Julie Andrews, que interpreta a rainha Clarice, é uma renomada cantora de ópera. Porém, devido a uma cirurgia nas cordas vocais, ela não pôde cantar em suas cenas musicais. Ainda assim, sua atuação é impecável, e sua presença no filme é um deleite para os fãs. Durante o desfile de príncipes, onde Mia conhece seus pretendentes, é possível reconhecer alguns rostos famosos. Um dos príncipes é interpretado por Chris Pine, que mais tarde se tornou conhecido por seu papel como o Capitão Kirk, nos filmes da franquia Star Trek. Essa participação especial certamente surpreendeu os fãs. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre O Diário da Princesa Tu. Essa continuação encantadora nos leva novamente ao mundo mágico de Genóvia, com suas cenas emocionantes e divertidas. Não perca a chance de assisti-lo na TV Globo, na sessão da tarde. E assim, sua atuação é um dia. 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 Hoje, vamos falar sobre um filme encantador que será exibido na TV Globo na famosa sessão da tarde. Estamos falando de O Diário da Princesa Tu, uma continuação incrível do primeiro filme que conquistou o coração de muitos espectadores. Preparem-se para conhecer as melhores cenas e algumas curiosidades sobre essa adorável história. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhum conteúdo como este. Uma das cenas mais emocionantes do filme é quando Mia Termópolis, interpretada por Anne Hathaway, reencontra sua avó, a rainha Clarice Rinaldi, interpretada por Julie Andrews. Nesse momento, Mia descobre que é a herdeira do trono de Genóvia, um pequeno país europeu. A relação entre as duas é cativante, e a química entre as atrizes torna a cena ainda mais especial. Para se preparar para sua futura coroação, Mia precisa aprender a se portar como uma verdadeira princesa. As cenas em que ela recebe aulas de etiqueta são divertidas e cheias de momentos engraçados. A professora de etiqueta, a SRA, Harbula, interpretada por Kim Thompson, proporciona momentos hilários ao tentar transformar Mia em uma dama refinada. Como herdeira do trono, Mia precisa encontrar um príncipe para se casar e assim garantir a estabilidade de Genóvia. Ela se envolve em um divertido processo de seleção, conhecido como o desfile de príncipes. As cenas em que Mia conhece os pretendentes são cheias de momentos cômicos e nos fazem torcer pelo encontro do verdadeiro amor. Uma curiosidade interessante sobre o filme é que Julie Andrews, que interpreta a rainha Clarice, é uma renomada cantora de ópera. Porém, devido a uma cirurgia nas cordas vocais, ela não pôde cantar em suas cenas musicais. Ainda assim, sua atuação é impecável, e sua presença no filme é um deleite para os fãs. Durante o desfile de príncipes, onde Mia conhece seus pretendentes, é possível reconhecer alguns rostos famosos. Um dos príncipes é interpretado por Chris Pine, que mais tarde se tornou conhecido por seu papel como o Capitão Kirk, nos filmes da franquia Star Trek. Essa participação especial certamente surpreendeu os fãs. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre O Diário da Princesa Tu. Essa continuação encantadora nos leva novamente ao mundo mágico de Genóvia, com suas cenas emocionantes e divertidas. Não perca a chance de assisti-lo na TV Globo, na sessão da tarde. Música Se inscreva no canal 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 A rainha Clarice Rinaldi Interpretada por Julie Andrews Nesse momento, Mia descobre Que é a herdeira do trono de Genóvia Um pequeno país europeu A relação entre as duas é cativante E a química entre as atrizes Torna a cena ainda mais especial Para se preparar para sua futura coroação, Mia precisa aprender a se portar como uma verdadeira princesa As cenas em que ela recebe aulas de etiqueta são divertidas e cheias de momentos engraçados A professora de etiqueta, a SRA, Harbola, interpretada por Kim Thompson, proporciona momentos hilários ao tentar transformar Mia em uma dama refinada Como herdeira do trono, Mia precisa encontrar um príncipe para se casar e assim garantir a estabilidade de Genóvia Ela se envolve em um divertido processo de seleção, conhecido como o desfile de príncipes As cenas em que Mia conhece os pretendentes são cheias de momentos cômicos E nos fazem torcer pelo encontro do verdadeiro amor Uma curiosidade interessante sobre o filme é que Julie Andrews, que interpreta a rainha Clarice É uma renomada cantora de ópera Porém, devido a uma cirurgia nas cordas vocais, ela não pôde cantar em suas cenas musicais Ainda assim, sua atuação é impecável E sua presença no filme é um deleite para os fãs Durante o desfile de príncipes, onde Mia conhece seus pretendentes É possível reconhecer alguns rostos famosos Um dos príncipes é interpretado por Chris Pine Que mais tarde se tornou conhecido por seu papel como o Capitão Kirk Nos filmes da franquia Star Trek Essa participação especial certamente surpreendeu os fãs E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre O Diário da Princesa Tu Essa continuação encantadora nos leva novamente ao mundo mágico de Genóvia Com suas cenas emocionantes e divertidas Não perca a chance de assisti-lo na TV Globo, na sessão da tarde Música 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 Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal do Youtube Hoje vamos falar sobre um filme encantador que será exibido na TV Globo Na famosa sessão da tarde Estamos falando de O Diário da Princesa Tu Uma continuação incrível do primeiro filme que conquistou o coração de muitos espectadores Preparem-se para conhecer as melhores cenas E algumas curiosidades sobre essa adorável história Ah, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Para não perderem nenhum conteúdo como este Uma das cenas mais emocionantes do filme é quando Mia Termópolis, interpretada por Anne Hathaway, reencontra sua avó, a rainha Clarice Rinaldi, interpretada por Julie Andrews Nesse momento, Mia descobre que é a herdeira do trono de Genóvia, um pequeno país europeu A relação entre as duas é cativante E a química entre as atrizes torna a cena ainda mais especial Para se preparar para sua futura coroação Mia precisa aprender a se portar como uma verdadeira princesa As cenas em que ela recebe aulas de etiqueta são divertidas e cheias de momentos engraçados A professora de etiqueta, a SRA, Harbula, interpretada por Kim Thompson Proporciona momentos hilários ao tentar transformar Mia em uma dama refinada Como herdeira do trono, Mia precisa encontrar um príncipe para se casar E assim garantir a estabilidade de Genóvia Ela se envolve em um divertido processo de seleção Conhecido como o desfile de príncipes As cenas em que Mia conhece os pretendentes são cheias de momentos cômicos E nos fazem torcer pelo encontro do verdadeiro amor Uma curiosidade interessante sobre o filme é que Julie Andrews, que interpreta a rainha Clarice É uma renomada cantora de ópera Porém, devido a uma cirurgia nas cordas vocais, ela não pôde cantar em suas cenas musicais Ainda assim, sua atuação é impecável E sua presença no filme é um deleite para os fãs Durante o desfile de príncipes, onde Mia conhece seus pretendentes É possível reconhecer alguns rostos famosos Um dos príncipes é interpretado por Chris Pine Que mais tarde se tornou conhecido por seu papel como o Capitão Kirk Nos filmes da franquia Star Trek Essa participação especial certamente surpreendeu os fãs E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre o Diário da Princesa Tu Essa continuação encantadora nos leva novamente ao mundo mágico de Genóvia Com suas cenas emocionantes e divertidas Não perca a chance de assisti-lo na TV Globo, na sessão da tarde O Diário da Princesa Tu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto